Black já sabe a ameaça que o Lucas representa tanto para o seu jogo quanto para o protagonismo no reality show. Não acredito que o Lucas aí é o primeiro lugar nesse momento, acho que a Jaqueline está levando o prêmio. Porém, uma diferença bem rasa, bem rasa mesmo, bem superficial, coisa ali que uma coisa que o Lucas de série já pode mudar esse jogo. Enfim, vamos para mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se liga nessa, minha gente. Olha lá. Ele pode estar num ponto ali de que ele está sendo atacado e tendo reação. Quando a Jane atacou a Raquel, ele estava do lado. Gritou, esperneou aqui, junto com a Kali aqui, gritaram até ficar sem A ali. Então ele pode estar sendo visto como injustiçado. Isso é a sua visão. Beleza. Concordo em muitas coisas que você fala. Sobre o seu personagem, sobre ele ter sido instruído de como agir aqui. Eu acho que se a Nádia sair, vai ser uma resposta muito concreta ali para o público, ainda mais pela treta que eles tiveram durante a tarde. E novamente o Cesar Black aconselhando, e acredite, essa é a sexta... Ai, meu cotovelo está doendo. Sexta vez que o Cesar Black aconselha a Alicia não atacar o Lucas. Só hoje, tá? Isso é só o que eu vi. Teve ali, assim que voltou ali da roça, ele aconselhou. Depois, durante uma conversa no quarto, uma conversa na dispensa, uma conversa na área, uma conversa na cozinha, antes de começar a hora do faro. E agora? Alicia, shh, fica quietinha. Deixa ele se resolver, eles que tretem. Inclusive, a Nádia citou a Alicia na treta, e a Alicia ouviu só aqui. Vou ficar quieta. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, e a gente volta mais tarde com mais vídeo. Beleza? Tamo junto e é nóis, né, gente? Fui!